Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações dos atendimentos que eu faço, tem as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Vamos, então, à pergunta dela, que diz assim, Oi, André, boa tarde. Terminei um relacionamento e a pessoa todos os dias pede para voltar. Enche o saco. Além disso, fica se fazendo de vítima, chorando para mim e para outras pessoas. Qual postura ter? É chato, porque assim, primeiro que às vezes, o que acontece? Quando a gente termina um relacionamento, não é fácil terminar um relacionamento. Principalmente, e talvez seja o que acontece aqui, porque se o cara ficar pedindo para voltar, significa que ele não fez nada para você. Significa que simplesmente você chegou à conclusão que era melhor terminar, porque você não estava mais se sentindo dentro de uma relação amorosa. Algo dentro de você mudou. Provavelmente seja isso. Porque se o cara tivesse aprontado, você estaria atacando na cara dele. O que está querendo voltar, sendo que você fez isso e isso? Então, assim, para ele estar chorando com outras pessoas, é porque você chegou e terminou. Então, para a gente chegar e terminar já não é fácil. Principalmente quando a gente sabe que a pessoa com quem a gente estava era uma pessoa legal, é uma pessoa bacana, é uma pessoa que a gente admira, entendeu? Todo mundo ao nosso redor também gosta da pessoa. Tanto que as pessoas falam, nossa, sério, terminou? Ah, não acredito. Ah, mas ele era tão bonzinho. Não é assim? Então, a gente já se sente mal de terminar, porque a gente sabe que está terminando com uma pessoa legal. E aí os outros ainda falam, nossa, mas ele era tão bonzinho. Aí parece que isso aumenta a pressão sobre nós. Então, a gente já sofre. Quem termina também sofre. Lógico, sofre menos. Porque talvez o término já começou a acontecer dentro de nós que estamos terminando. O término já começou a acontecer. A gente já começou a entrar em crise. E às vezes a gente foi lutando contra isso. Então, é igual um paciente que é acamado e aí ele vai definhando, 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 até que ele morre. A família sofre? Lógico que sofre. Mas a família já foi sendo preparada para isso. Então, a pessoa às vezes está já sentindo isso dentro dela. Ela já foi sendo preparada. Então, quando ela chega e termina, ela já está mais preparada para terminar. O outro que recebe a notícia não está. O outro que recebeu a notícia sobre o término é igual àquela família que recebeu a notícia de que o parente lá infartou, teve um infarto fulminante. Então, eu tenho que lidar com o término, com a morte, por exemplo, de uma hora para a outra. Bom, feita essas colocações aqui iniciais acerca disso, aí entra então como lidar com essa questão. Bom, o cara liga todos os dias pedindo para voltar. Tenha paciência. Tenha paciência. Se for esse o caso, o cara não aprontou nada, o cara é um cara legal. Tenha paciência. Converse, fala, fulano, já te falei, não dá. Aí, chora, né? Então, o fato dele chorar vai nos deixar mal também, sabe? Tá se vitimizando, fica chorando para as outras pessoas. Pior ainda, fica chorando para as outras pessoas. Então, parece que, de maneira indireta, parece que tá nos transformando num grande vilão. Tá transformando você numa grande vilã. Olha que dó, como faz ele chorar, olha como ele chora. Nossa, você não tem coração, não é? Não tem gente que vai falar assim, você não tem coração de fazer isso com ele, coitado. Então, parece que transforma, tá vendo? Quando não existe vilão. Então, minha querida, o meu aconselhamento é esse. Que o seu discurso com ele seja esse. Fulano, para de chorar. É assim, ó. Se você chorar, chore, mas chore com você. Não fique chorando diante dos outros. Se sentiu vontade também, chora. Fazer o quê? Não precisa também ficar se reprimindo. Mas tente controlar isso. Até porque os outros não merecem ficar vendo assim, sabe? Você nesse estado e tal. Não merece, porque tem gente que, na verdade, depois quer tirar sarro. Vocês sabem disso. Tem gente que depois, a pessoa que fala, não, fica bem, não sei o quê. Depois, acabou de virar a esquina e fala, lá, tá vendo? Você lembra que ele falou aquilo do outro lado, não sei lá, agora tá pagando. Não é assim, gente? Vocês sabem. Então, tem gente que não merece ver o nosso sofrimento. Não merece ver a nossa lágrima. Então, assim, eu realmente acho válido a pessoa, então, por exemplo, você, minha querida, aconselhar ele a ter uma pessoa com quem ele possa desabafar, com quem ele possa chorar. Uma pessoa, um amigo, que de fato ele sabe que é o amigo. Não ficar chorando pros outros, como se os outros fossem interceder junto a você por ele. Então, esse é o discurso que você tem que ter, por exemplo, fulano, não chore na frente dos outros. Os outros são, muita gente é maldosa. Tenha um amigo com quem você fala. Não chore pros outros como se eles viessem interceder comigo por você. Até porque isso não vai acontecer. Não adianta vir 400 pessoas aqui e falar, ai, coitado, ele tá chorando. Eu tomei essa decisão por causa de coisas que estão dentro de mim. E não são pessoas vindo falar que isso vai mudar o que me motivou ao término. Então, pare de fazer isso pro seu bem. Outra, você fazendo isso parece que eu sou uma grande vilã. E eu não sou. Eu fui honesta com você. Eu poderia ter continuado com você e ter ficado saindo com outros. Ou poderia ter ficado com você por ficar. Ah, todo mundo gosta dele, todo mundo acha ele uma pessoa bacana e ele de fato é. Ah, eu já não gosto mais pra sustentar uma relação amorosa. Ah, mas eu vou ficar. Só que amanhã ou depois, chegaria alguém que de fato ia mexer comigo amorosamente. E aí eu ia dar um chute na sua bunda. Então, eu tô sendo honestíssima com você. Eu não terminei com você por causa de outra pessoa. Eu terminei por questões internas minhas. E eu expus isso a você. Então, minha querida, isso ajuda a pessoa a racionalizar. A gente precisa jogar um pouco de razão, porque nessa hora a pessoa tá toda a emoção. É como uma gelatina que agora só tá trabalhada na emoção. Mole, mole, mole. Então, a gente precisa jogar, sabe? A gente precisa jogar farinha. Farinha que vai dando uma engrossada, né? A gente precisa começar a jogar a farinha da razão. Então, posso auxiliar ele nesse processo inicial? Se ele é um cara legal, se ele foi um cara bom, sentimentos dentro de mim mudaram. Eu posso auxiliá-lo nesse processo inicial? Posso. Agora, André, eu não tenho condições pra auxiliar no processo. Por exemplo, tudo que você falou aqui, eu não sei falar essas coisas. Então, o máximo que você pode dizer é, eu fui honesta com você. Você ficar chorando comigo, me mandando mensagem, não ajuda. Me atrapalha, atrapalha você. Procure um amigo, converse com um amigo. Esse seria a forma reduzida, né? Ah, eu não sei falar essas coisas, André. Então, essa seria a forma reduzida. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto